Olá! Cara, eu não sei se vocês viram, mas há algumas semanas, quase um mês já, teve um stream do Twitch em que a Xenon Fireball anunciou a nova carta promo Sol Ring e quando aparece as costas da carta nesse stream, ela tem seis cores, em vez de dar rodinha, em vez de ser um pentágono de cores, é um hexágono e tem uma cor roxa, velho! Mano, cara, que ideia brilhante! Nossa, vai ter uma nova cor no Magic, então quer dizer que estão anunciando que vai ter uma nova cor? Puxa, se ela fica entre o preto e o azul, então deve ser tipo um Super Dimir, tá ligado? E a maior ideia, a ideia mais brilhante que eles já fizeram vai mudar completamente o jogo! Maior novidade que eles anunciaram esse ano! Ou não! Eles não anunciaram, na verdade. A sexta cor na carta de Magic, que é o que tudo indica, foi um estagiário que fez cagada e usou a imagem errada de uma carta de Magic no anúncio. Começa que isso não é um anúncio oficial da Wizards, é da Channel Fireball. Sim, sim, eles têm que falar com a Wizards pra lançar promo, mas não foi da Wizards. E isso reiniciou toda uma discussão, porque, cara, quando eu vi esse anúncio, quando eu vi o bafafá, a galera nas internets falando Nossa, porra, porque é cor roxa, cor roxa, isso, cor roxa, aquilo. E mesmo agora, um mês depois desse anúncio, eu ainda vejo a galera falando que não, porque Trono of Eldraine vai ter a cor roxa. E, tipo, não, galera, não. Já falaram, tipo, esse hoax, isso é um hoax, é fake, não vai acontecer de verdade. E não é nem novidade. Eles já falaram que ia ter a cor roxa em Conflux, que agora não lembro se foi em 2006 ou 2009. Falaram que ia ter a cor roxa em Invasão, que foi em 2000. Falaram que ia ter a cor roxa em Tempestade, lá em 97. Essa história aí, ó, é velha. Mas a história dela até é interessante. E é dela que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Qual que é o lance da cor roxa? Tudo começou na enqueste número 22, em que eles colocaram, eles publicaram como seriam as cartas da cor roxa. O lance que a galera esquece é que a enqueste tinha uma sessão chamada What If? E aí eles faziam como seriam as cartas dos X-Men de Magic. Como seriam as cartas se é o Minster do AD&D fizesse as cartas. Como seriam as cartas se existisse uma sexta cor. Era uma brincadeira. Toda revista em quest tinha uma dessas. Todo número saía uma brincadeirinha dessas. E nunca foi nada. Mas por alguma razão, a ideia da sexta cor fez a galera coçar o queixo. Por muito, muito tempo. E se você procurar hoje na internet, tem uma galera discutindo se era um What If? Se era um artigo sério? Se era um enqueste dizendo nós falhamos a sexta cor se pudéssemos? Eu não consegui encontrar... Eu consegui achar o número. A enqueste que fala disso é a enqueste número 22 de fevereiro de 97. Mas eu não consegui achar um scan da revista para achar a revista fisicamente menos ainda. Então, se alguém encontrar, agradeço se colocar nos comentários aqui embaixo. Fato é que não era um artigo sério. Se fosse um artigo sério, seria no tom de Se nós pudéssemos fazer uma sexta cor, nós faríamos assim. Mas a enqueste não é o Isles of the Coast. Eles não tinham a habilidade de fazer cartas novas de verdade. Apesar de fazerem cartas todo santo mês na sua revista. Tá, legal. A ideia das cartas roxas... Ha ha ha, piadinha engraçadinha, segue adiante. Invasão foi inventada a habilidade de domínio. Que ela só ganhou um nome oficial em Alara. Isso é até engraçado. Quando a... Isso foi até no Máscara de Mercádia... Invasão, isso mesmo. Foi no bloco de invasão, ou seja, em Apocalipse, que a Wizards percebeu que é um mau negócio você criar uma habilidade e não dar um nome para ela nas cartas. Os jogadores estavam reclamando muito que as últimas coleções não tinham nenhuma habilidade nova. Mano, que absurdo. No bloco de invasão não tem nenhuma habilidade nova. E a Wizards estava tipo... Claro que tem, velho. Tem domínio, tem os lares, tem um monte de habilidade nova. Mas não está escrito nas cartas. A Wizards fazendo as cartas se referia à habilidade como domínio, mas isso não estava escrito em lugar nenhum. Ou seja, ou você conhecia alguém da Wizards para saber que a habilidade se chamava domínio, ou nada. Quando a habilidade voltou em... Não sei se foi em Alara ou com Flux que ela voltou, mas quando ela voltou no bloco de Alara, colocaram e escreveram na carta a habilidade domínio. E o que é habilidade domínio? Significa que essa criatura, ou habilidade, ela cresce em função da quantidade de tipos de terreno básico que você tem. Então, por exemplo, chamas tribais. Dois manas causam X de dano em qualquer alvo, sendo X o número de tipos de terreno básico que você tem. Num deck Monohead, pô, é bem merda, né? Ela vai dar algum de dano. Num deck com... Se você tem uma montanha e uma floresta, dá dois de dano. Ainda é meio zoado, mas não é terrível. Uma montanha, uma floresta e uma planície, ou dois manas, três de dano, tá justo. Mas se você tiver todos os cinco, planície, ilha, montanha, pântano, floresta, e meu Deus do céu, eu troquei a ordem. Ah, desculpem por isso. Vai ser cinco de dano por dois manas, o que é o pipoco. E aí o Mark Rosewater começou a pensar... Mark Rosewater é, ainda hoje, o líder do desenvolvimento da Wizards. Ele é o cara que inventa as coisas. Ele começou a pensar, pô, ia ser louco se a gente tivesse um sexto tipo de terreno básico. E esse sexto tipo de terreno básico vai aumentar o domínio em um. A gente podia chamar isso de Barry's... Barry era o nome... Antes de ele decidir o nome domínio, ele se referiu à mecânica como Barry's Mechanic. É a mecânica do Barry. Eu presumo que alguém chamado Barry inventou ela. Pô, a gente podia fazer um Barryland, que é um terreno básico, ele tem um tipo de terreno básico, e conta pro domínio. Pô, boa ideia. Mas isso foi muito em cima da hora. Isso foi fim de 99, começo de 2000, quando estavam desenvolvendo as cartas pro bloco de invasão. Tentou aqui, tentou ali, não, pá, vamos tentar fazer assim. A gente faz terreno básico do tipo cidade. É, a gente faz o terreno básico do tipo cidade, que gera mana roxa. E, opa, não ser roxo, sei lá, terreno básico do tipo cidade, que vai ser o sexto tipo de terreno básico. Aí, como tantos rumores, a ideia de que eles estão procurando, tentando fazer um sexto tipo de terreno básico, vaza, e recomeça, não, porque a cor roxa vai ter roxo, vai ter roxo, não, você lembra que esse inquest? A inquest já falou, há três anos atrás, a inquest falou que ia ter roxo, não era piada, vai sair o roxo. Não, gente, não vai sair o roxo. Eles concluíram que não dava fazer, com as regras da época, segue adiante. Aí veio Caos Planar. Em Caos Planar, a Weasel estava tentando fazer um tema de realidade alternativa. Fizeram isso. Mas quando estavam discutindo como fazer uma realidade alternativa, uma das ideias que rolou foi, vamos fazer uma sexta cor. Essa sexta cor, olha só que boa ideia. Essa sexta cor só vai ter nessa coleção, então a gente não pode fazer ela muito forte, porque senão vai deturpar o T2 e o T4, o Legacy e tudo, na época eu acho que não tinha moda ali ainda. Mas se ela for muito fraca, vai ser só uma cor a merda e ninguém vai jogar com ela. Como a gente faz o equilíbrio? Putz! Vamos pegar cartas antigas, tipo lista reservada, e vamos lançá-la na sexta cor. A gente escolhe a D no caso das que não são fortes demais, mas tipo, tipo ritual sombrio, tá ligado? Gasta um mana da sexta cor, sei lá, vamos dizer que a sexta cor é roxo, por exemplo. A gente gasta um mana roxo pra gerar três mana roxo. Então, é legal porque serve praticamente como se fosse um mana incolor, e obriga, não é tão forte porque o cara não vai conseguir fazer turno um mana hit or hit or ad nauseum. Nem tinha na época, mas... Você gasta uma carta na mão pra fazer um boost de mana incolor. É, ou então a gente faz o Mana Drain, nossa, a gente faz o Mana Drain roxo. Por quê? Não é tão forte porque você não vai ter um deck monoblue com mais um counter super forte. Você vai ter que esplechar uma cor que é, de maneira geral, mais fraca. Ou então a gente faz um Fire Blast. Fire Blast não é reservado, mas é uma bruta carta forte pra caramba. A gente poderia fazer um Fire Blast roxo, que aí o cara vai ter que sacrificar duas cidades, ou dois portais, ou duas cavernas, ou ainda não tinha decidido qual seria o terreno básico roxo. Tem que sacrificar dois terrenos básicos desse tipo pra estourar Fire Blast. E aí, tipo, seguindo essa ideia, a gente consegue fazer uma sexta core. E, tipo, ela não vai estragar o limitado porque só um boost em três vai ter carta roxa. E o construído vai obrigar a galera a esplechar pra mais uma core. Então vai dar pra segurar. A gente nunca vai fazer terrenos não básicos que geram Mana Roxa. A gente fica só no terreno básico e fechou. Não vai que estragar os construídos. Então, tem uma série de problemas com essa ideia. E a galera nos comentários já está falando que ia ser muito fácil esplechar, o Prime Minister que viesse ia estragar. Com a visão de 2019, é fácil ver como esse plano ia dar bem errado. Mas tudo bem, porque eles desistiram do plano. Eles não fizeram a sexta cor em Caos Planar. E eles decidiram pra fazer a ideia de realidade alternativa. Eles fizeram cartas antigas de cor trocada. Cartas icônicas antigas com outra cor que tivesse mais a ver com o que existe hoje na real. A ideia da sexta cor voltou a ser falada em Conflux. Porque foi quando a habilidade de domínio voltou ao Magic. E, de novo, agora as regras já tinham mudado bastante desde Invasão. Agora o Wizards tem um time de regras, tem uma equipe de juízes que garante... Desculpa quem está no fone de ouvido por ter instalado os dedos. Eu tento parar de fazer isso e não consigo. Agora que o Wizards tem um departamento que faz as regras funcionarem, um departamento de desenvolvimento. Pô, vamos ver como a gente faz pra incluirmos um sexto tipo de terreno básico pra afetar domínio. De novo, não conseguiram. O lance é que colocar um sexto tipo de terreno básico estraga muita carta de médio. Que ia ter que ter errata em muitas cartas. O jogo tem toda uma história montada em cima do fato de que tem apenas cinco tipos de terreno básico. Então precisaria fazer algum tipo de errata que mudasse drasticamente. Dezenas, centenas, talvez milhares de cartas pra adicionar um sexto tipo de terreno básico. E a única vantagem disso seria que as cartas com habilidade de domínio teriam mais um no efeito. E tipo, bem pouca coisa. No fim das contas, nós tivemos um sexto tipo de terreno básico. É... Perdão. Nós não tivemos um sexto tipo de terreno básico. Em Batalha de Vazenha de Car, nós tivemos os Ermos. Que são um novo terreno básico. E agora nós temos o Mana Incolor quase como se fosse uma sexta cor no Magic. Nós criamos um símbolo... Nós, olha. A Uisas criou um símbolo pra Mana Incolor. E especificou agora. Tá bem clara a diferença entre Mana Incolor e Mana Genérico. Agora o Mana Incolor paga os custos de Mana Incolor. E também qualquer Mana paga os custos de Mana Genérico. Nós temos os Ermos, que são o terreno básico que gera Mana Incolor. Mas olha só. Os Ermos não tem tipo. Por não ter tipo, eles não afetam as cartas de Magic que se importam com o tipo de terreno. Eles não ajudam as cartas com domínio. Eles não tem cor por definição. Eles não são o terreno do Barry. Eles não são a cor roxa. O Mana Incolor que nós vimos em Batalha por Sindicar é o mais perto que nós vamos chegar na vida da cor roxa no Magic. E sabe por que eu posso falar isso com tanta convicção? Porque o Marco Rosota já disse isso. E é simples assim. Essa é a razão pela qual a Uisas nunca confirma nem refuta rumores. Quando uma ideia... O Marco Rosota já falou isso várias vezes. Várias vezes. E agora eu estalei o dedo de levinho pra não ferrar de novo a galera que tá no fundo de vida. Qual que é o lance? Se a ideia vaza, morreu. Acabou-se. Se vazou, nunca mais vai ser feito. Se vocês acompanham os artigos que o Marco Rosota escreve, a cada mais ou menos três coleções, ele fala Finalmente, nessa coleção, eu vou conseguir colocar em prática uma ideia que eu tive que eu queria colocar em espiral temporal. Tem um monte de coisa, de ideia que ele teve dez anos atrás, cinco anos atrás e que não entrava na época por uma razão ou outra e agora funciona. Por isso que ele nunca fala dessas ideias. E ele já explicou isso várias vezes. Se eu falo... Se eu faço uma carta e eu falo Nossa, essa carta vai ser muito engraçada. Aí o chefão recusa, não permite que a carta seja impressa na coleção. Se eu falo publicamente no meu artigo que carta é ou o que ela faz, nunca mais essa carta vai sair. Então se eu guardo ela pra mim, na próxima coleção eu faço Ô chefe, lembra dessa carta? Vou colocar ela, que tal? Não? Tá bom. Próximo chefe, lembra dessa carta? Próxima coleção, ei chefe. A carta, vamos? Não? Tá bom. Próxima coleção, lembra? Vamos lá? Tem várias ideias do Rosewater que ficaram cozinhando cozinhando em fogo baixo por anos atrás. É só você ver. Pega uma coleção de Angloude hoje. Angloude foi quase todo feito pelo Mark Rosewater. A grande maioria das cartas de Angloude que quando saíram lá nos anos 90, as pessoas faziam Que habilidade engraçada, olha só, isso nunca vai funcionar. Saíram. E Unhinged também. The T stands alone virou Baron Glory. Qual é a diferença entre as duas cartas? Qual que é a diferença? Alguém me explica. O Rocket Powered Turbo Slug de Unhinged é o ciclo de pactos de visão do futuro. É exatamente a mesma coisa que o ciclo de pactos de visão do futuro. Então é exemplo de como ideias ruins, quer dizer, ideias boas que não funcionam e ficam guardadas eventualmente podem sair. Ah, é, mas olha aí, ó. Se ele lançou aí o T stands alone isso não quer dizer que ele não podia lançar Baron Glory? Não. Porque o Mark Rosewater ele só abriu um bico pra falar disso depois que saiu Baron Glory. Se ele ficasse falando publicamente Ah, eu queria muito que The T stands alone virasse uma carta de Magic sério, borda preta. É, eu tô aqui trabalhando pra que a carta vire borda preta. Se ele fizesse isso não ia acontecer porque não ia mais ser uma novidade ia ser uma coisa que a galera tá esperando. E o Mark Rosewater disse com todas as letras no Tumblr dele mais de uma vez que não vai ter cor roxa. Desistiram da cor roxa. Não tem como fazer a cor roxa. As regras de Magic não permitem um sexto tipo de terreno básico. Todas as regras compreensivas teriam que ser reescritas pra fazer uma cor roxa. Essa ideia foi oficialmente desistida. Tão desistida que já pode até falar sobre. Eles desistiram com tanta força da cor roxa que no site da Wizards tem artigo em que eles compartilham e-mails internos do desenvolvimento de cartas discutindo ou vamos fazer a cor roxa vamos fazê-la assim, assim, assado hum, boa ideia. Mas olha só, e esse problema? Pô, gente consegue... Mano, as discussões internas que, tipo é a parada mais secreta que tem que é as discussões de como isso vai gerar outras coisas já tão públicas. É mais ou menos bom, é literalmente os arquivos top secret revelados e publicados. Eu sinto muito, galera. Eu entendo que vocês queriam a cor roxa mas não vai ter cor roxa. Nasceu como uma piada aí a piada deu uma coceirinha e os caras falaram vamos tentar passaram literalmente 10 anos tentando fazer. Concluíram constataram que é impossível fazer não é que não cabe agora não é que vai dar trabalho não dá pra fazer ia mudar completamente o jogo como a gente conhece. Passaram mais algum tempo tentando constataram que não ia dar mesmo publicaram as provas que tornam impossível absolutamente impensável voltaram a trabalhar com isso e aí tipo o último prego do caixão foi o ermo. Foram os ermos em batalha para os indicar que meio que funcionam como uma sexta cor mas de uma maneira que não realmente quebra as regras que não quebra as regras mas ao mesmo tempo não tem o tipo de terreno básico então não faz o que a sexta cor devia fazer desde o começo. E mesmo assim com todo esse cuidado colocaram o ermo como uma sexta cor deu no que deu a galera que joga moda pra galera que não conhece a criação do incolor como uma sexta cor trouxe os Eldrazi que devastaram o moda eles devastaram o Legacy viraram um médico competitivo de ponta cabeça foi um negócio terrível porque a ideia que eles pensaram ah não o cara vai ter que esplechar uma cor adicional no deck então a gente pode colocar umas cartas com power level mais elevado deu meio errado cara porque na vida real as pessoas não se importam se a carta vem só a cada 3 boost ela vai atrás da carta se bem que o ermo vinha mais do que a cada 3 boost acho que vinha todo boost o ermo não lembro agora lembro que no Fat Pack vinha um monte de ermos então não era difícil conseguir os terrenos ermos e os Eldrazi e daí que os Eldrazi que a maioria dos Eldrazi são fracos só tem esses 3 ou 4 que são fortes então beleza eu pego 4 de cada desses 3 ou 4 e meu deck é forte pra caramba o deck era exatamente igual no moda no Legacy e mudava só os terrenos no Standard foi um terror e mostrou foi um atestado de que se eles tentassem fazer uma cor roxa ia dar ruim e é por isso que não vai acontecer sinto muito todo mundo que esperava a cor púrpura em Eldraine tirem seus cavalinhos da chuva não vai acontecer nessa vida espero que tenham se divertido espero que tenham aprendido algo novo se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha se você não gostou deixa o seu joinha se você quer comentar alguma coisa você tem a Enquest 22 escaneada ou você vai corrigir alguma data deixa o comentário aqui embaixo você gosta do trabalho que eu faço e quer me ajudar a fazer mais tem um link para o apoio aqui embaixo também nele você consegue dar um apoio financeiro ao canal baseado no qual eu vou melhorando sempre então pessoal espero que tenham se divertido até a próxima e aí Obrigado.